Bem-vindos à segunda semana do Dieta Vlog aqui no canal. Pra você que caiu de paraquedas, eu sou a Letícia Secato, estou fazendo um período assim de detox na minha vida, alimentação saudável e tudo mais. Se você ainda não viu, o primeiro vlog da dieta está aparecendo aqui na tela e também está na descrição do vídeo. E é isso, vamos ver o que vai rolar, se teremos dificuldades, se vai ser tudo na paz. Eu espero que seja tudo tranquilo, que eu não tenho nenhum deslize. Lembrando que essa semana tem um feriado na quinta-feira. E quando tem um feriado na quinta, parece que para o mundo. Quinta, sexta, sábado e domingo, só volta na segunda. E aí, gente, não é fácil não. O almoço hoje é aqui no Gulis, com uma presença ilustre. Maria! Gente, eu vim pra... Isso aqui é macarrão de pucu, palmeto, tilaco. Nossa, é muito tilaco, né? Pucu, por exemplo, batatas. E aí, se tem um molho aqui de hélio, eu vou deixar pra mim. Fugir de pão, tomate. Gente, olha essa bagunça e essa fumaça. Eu tô fazendo comida pra semana inteira. Vou fazer congelado, vou mostrar pra vocês. Eu fiz compra hoje, nesse mercado, ó. Tem patinho moído, frango, cebolinha. Ah, enfim, eu mostro quando estiver pronto, mas olha essa bagunça. Pra quem que vai chorar depois, hein? Hein? Marmitinhas prontas! Gente, isso aqui, ó, salva a vida. Porque quando você não se planeja, você, ó, sai da estrada. Pra tudo na vida. Aqui tem carne moída, tomatinho, cereja, batata baroa, mas não dá pra ver, porque deve estar mais por baixo. E aqui, frango, batata baroa e cenoura. Aí eu coloco a tampinha, depois que esfriar, e eu escrevo. É... carne moída... Pré-treino. Tô indo malhar daqui a pouco. Acabei de fazer as coletinhas que estão ali. Aí peguei a carne moída e coloquei na capioca. E uma coleta... Não, um garfo... Ops. Um garfo de quantiça pra ficar molezinho. Partiu! Depois que eu participei daquela mini corrida, eu fiquei viciada em correr todos os dias 20 minutos. E aí todos os dias eu tô correndo 20 minutos. É muito, muito bom. E sabe uma coisa que ajuda muito? Ouvir música top. Tipo, música que motiva. Aí eu fiz uma playlist no Spotify. É só colocar Dieta Vlog que vai aparecer. Cara, só música topzera. Então, entra lá e acessa e corre comigo. Comprei esses dois chazinhos. Esse aqui é um chamate horrível. É muito ruim. E esse aqui foi o que eu falei no vlog da primeira semana. Que é hibisco com amora. Esse é muito, muito bom. Esse dá pra tomar todos os dias. Agora esse daqui só toma no desespero. Tipo, quando você come muita merda, você toma esse. Então, eu vou tomar um chazinho de hibisco com amora. Eu vou tomar mais um copo de água. E dormir. Eu não vou comer pós-treino. Porque eu não malhei muito. Eu só corri 25 minutos. Fiz pouquinho musculação. Daí eu vou comer umas uvas, talvez. Alguma coisa do tipo. Mas por hoje, concluído. Bom dia! Gente, eu dormi fora de casa, na casa do Lucas. E hoje eu vou trabalhar externo. A manhã inteira. E aí eu já trouxe o meu café da manhã e o meu lanche. Comprei esse iogurte aqui. Que é de whey. E eu vi que é muito, muito bom. Bom assim, né? Pra saúde. Não sei se é bom de sabor. Eu trouxe uva aqui e o iogurte, que é o mais gostoso. E... Eita! Que parolinho. Com a boca, Lu. Banzinha, 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 banzinha. Almoço de hoje. Brócolis, batatinha. Batata tem que ser pouca pra gente, porque é carboidrato. Não é, meu amor? É... Carne moída, ovo frito, pocado. Lucas, quem fez? Põe um riso aqui. Ninguém sabe o que é carboidrato. Ah, Lucas, você acha que as pessoas sabem o que é carboidrato? Eu não sabia o que era carboidrato. Chá de biscoito enquanto eu trabalho. E aqui tem água de coco. É isso. Café da tarde. Vou malhar agora. Então vou comer creme de ricota, essa torradinha aqui, morango e café. Indo para a academia. No início da semana eu coloquei que eu ia de manhã e eu desisti, porque eu não tenho disposição. E à noite eu fico cheia de energia. Então agora eu tô indo sempre à noite. Hoje eu vou fazer fitness, correr e musculação com treino novo. Então amanhã eu vou estar muito quebrada. Bom dia com muita cana de sono. Hoje é quinta-feira, feriado, provação de vida, né? Feriadão. A dica é não mude a rotina que dá tudo certo. Vitamina, como café da manhã. Aqui tem banana congelada. Coloquei três pedras de gelo, leite sem lactose, linhaça com chia, abelha, mel. E aqui em cima é uma colherzinha daquela peninha de chá, chá, sei lá, de coletinha em poça lactose. Isso aqui não deveria estar aqui, mas eu coloquei. Tá bom? Gente, tive uma ideia assim genial. Só que não. E vou levar vocês comigo. Eu tô doida pra andar de bicicleta. Porém, a minha bike está com o pneu vazio e tem que encher, calma. E tem que encher no posto, né? De gasolina. E o posto de gasolina é um pouquinho longe da minha casa, então dá pra eu ir arrastando a bicicleta pro posto pra depois voltar com a bicicleta pra ir pra praia andar. Então eu tive a brilhante ideia de colocar uma bicicleta no meu porta-mala. Com certeza vai dar certo, né? Bom, quem achou aí que eu não ia conseguir, acertou e ainda sujei a mão inteira. Não tenho como colocar uma bicicleta no porta-mala. Infelizmente. Não teve bicicleta no porta-mala, mas teve praia. Planejamento. Planejamento. Planejamento é vida, né? Cheguei da praia e seria um dia perfeito para o jacar pedir uma comidinha lá em fúdia. Afinal, de contas é feriado, não é mesmo? Não, gente. Já tinha isso daqui pronto, vocês irão fazendo. Hortaliça. E palmito, que é tão caro, né? Nossa, palmito é foda, mas é uma delícia. Lunch da tarde, metade de um mamão. Aqui, douradinha, linhaça e chia. Comprei um pacotinho que vem os dois. E mel, os dois e uma colher de sopa. Sexta-feira, que mais parece segunda, por conta do feriado de ontem. Não sei vocês, mas aqui, dia útil, normal. Vou mostrar meu café da manhã pra vocês. Água com limão em jejum. E vitamina de abacate com chia, minhaça, mel. E coloquei duas colheres de açúcar orgânico, porque não tinha cabimento de tão ruim que tava. Mas agora, gente, tô indo pra um lugar, assim, não muito desejado, né? Chamado hospital. Sim, estou indo para o hospital porque há mais ou menos dez dias atrás, eu comecei a sentir uma dor no pé da barriga, tipo, muito forte, muito forte, muito forte. Aí todo mundo, ah, é porque é início de ciclo menstrual. Aí beleza, início de ciclo menstrual. Continuei sentindo a dor muito forte, muito forte, muito forte. O ciclo menstrual se foi e eu continuo sentindo a dor muito forte, muito forte, muito forte. Aí agora todo mundo, ah, é gases, é gases, é gases. Deus abençoe que seja, eu espero mesmo que seja gases, né? Mas quando eu era mais nova, eu tive apendicite. E, cara, foi a mesma coisa. Eu sentia uma dor de morrer e as pessoas falavam, é cólica, é gases, é cólica, é gases. E aí, conclusão, tive que operar, me ferrei inteiro, fiquei sete dias no hospital. Foi um susto porque eu demorei muito em chegar no hospital, por sinal. Então eu estou indo para o desencargo de consciência. Óbvio que não é apendicite porque eu não tenho mais apendicite, mas sei lá, gente, pode ser qualquer outra coisa. Então eu vou lá me consultar, ver se eu tomo um remédio porque a dor, sério. Ontem eu fui dormir com dor e eu pensei, gente, gases, dói com força mesmo. E eu acordei com a dor, então, tipo, meu Deus. Enfim, vamos torcer para que eu só precise tomar um lufital. Mas eu conto para vocês. Inclusive, estou até levando um livrinho porque o nome já diz, né? Paciente. Tem que ter muita paciência nesses lugares. Gente, saí agora do hospital e... Vamos lá, deixa eu dizer o diagnóstico. A minha cadeira de praia... A princípio eu não tenho nada. Ele passou um remédio para dor e um remédio para gases, como todo mundo me falou. Mas, enfim, precisava ir para desencargo de consciência. Já são duas e porrada da tarde. Eu vou almoçar só agora porque eu estava lá no hospital, naquela fila eterna. Então, temos aqui, ó, eu abri uma marmitinha de frango. Aí, dentro da marmitinha, tinha cenoura cozida e batata baroa. Aí, eu já tinha berinjela assada com queijo. Coloquei alface e palmito que eu amo. Eu estou aqui editando já os outros dias do vlog e deu a impressão de que ontem eu fui para a praia, almocei, comi uma mão e fui dormir. Mas não, eu comi uma crepioca. Eu esqueci de falar para vocês. O que será que eu estava aprontando aqui, hein, gente? Simplesmente gravei o primeiro quadro do É Igual Mesmo. Isso daqui é um brigadeiro de batata doce. Bom dia para você que está dirigindo, dormindo e filmando ao mesmo tempo. Olha essa carinha de sono. Gente, hoje é sábado. Aprovação de Jesus Cristo, meu Deus. Final de semana é a pior parte, sério. Vontade de sentar num lugar, assim, comer um peixinho, ter uma cerveja. Não pode, não pode, não pode. Tutorial do que não fazer numa dieta. Isso não é macarrão integral, é macarrão normal. Mas o molho é feito em casa e tem frango. Então, o que está errado aqui é a massa. Eu não consegui não comer porque minha amiga que mora comigo fez. O cheiro está muito bom. Mas a dica é... O errado, ou melhor, o que é pior, é você comer. Tipo, macarrão, arroz, feijão, carne, tudo junto. Se você está comendo só a massa, é menos pior. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, eu e o Lucas estamos fazendo oito meses. E o Lucas está passando por uma fase, assim, uma fase de transição. Que ele precisa fazer muitas provas. Então, ele está, tipo assim, no ápice do estresse. Sem tempo para curtir, não saia muito tempo, não ver os amigos. E aí, eu pensei em fazer uma surpresa para ele de oito meses. Eu vou fazer meio que um piquenique. Surpresa. E por que eu estou falando isso aqui no Dieta Vlog? Porque temos que comer coisas saudáveis mesmo em encontrinho de casais, né, gente? Então, eu fiz um checklist, mais ou menos, do que eu precisava. Daí, eu não coloquei nada gordo. Tirando a champanhe e o queijo, né? Coloquei frutas, chocolate meio amargo, biscoito sem glúten, essas coisas. Porque, se não, eu vou jacar demais. Hoje, eu já jaquei no almoço. Então, eu vou comer, vou tomar champanhe, com certeza, porque é um tipo de comemoração. Mas, eu estou muito triste porque está chovendo e eu queria fazer na beira da piscina. Sabe aquela dor abdominal que eu fui até para o hospital, velho? Ela simplesmente não passa. É uma dor muito, mas muito, mas muito forte. Dói demais. Mesmo tomando os remédios que o médico passou, na verdade, não mudou em nada, sabe? Então, eu não fui malhacer. Essa época eu estava com dor. Ontem, eu ia correr. Não consegui. E hoje, eu acordei meio dia. E aí, eu acordei, abriu o olho e não senti dor nenhuma. E eu... Graças a Deus, passou. Aí, eu levantei. Pronto. Café da manhã, meio dia. Domingo, né, gente? Almoço. Olha que legal, gente, isso daqui. É bolinho de carne moeda assado. Muito gostoso. Feijão. Feijão está liberado. Tomate, cereja e alface. Eu não gosto muito de feijão puro, não. Mas, vamos tentar comer. Lanche da tarde. Uma mão inteira. Gente, bad news. Fui no hospital de novo, cara. Porque a dor está absurda. E aí, dessa vez, a médica passou o remédio de verme. E o anti-inflamatório. Ela acha que ou é verme ou... Ou é o quê? De extensão muscular? É? Ou de academia. O que eu acho pouquíssimo provável. Porque eu não faço abdominal. Mas, enfim. E aí, pediu para eu ficar três dias sem fazer exercício. Três dias sem malhar. O dieta vlog dessa semana vai ter resultado. Só que não. Mas, vamos acompanhar para ver como é que vai ficar essa dor. A gente fez esse caldinho de abóbora. Muito gostoso. Tem queijo em cima. E frango também. Muito bom. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Com o tempo mais tosco que eu já vi na minha vida. Está rolando uma campanha aí de segunda sem carne. E aí, a nutricionista colocou na minha dieta. Segunda-feira sem carne. Então, na segunda-feira eu sou vegetariana. Como vocês podem ver. Vamos ver se vai dar certo, né? É a primeira segunda que eu estou com esse cardápio. Essa coisa de segunda sem carne é ótimo. Tanto para a gente ficar, né? Parar de ser refém de carne. O que eu acho um absurdo. Não gostaria de ser. E também para dar aquele detox, né? Às vezes, no final de semana, pegou pesado. E você dá uma desintoxicada na segunda. É ótimo, gente. Vamos aderir. Segunda sem carne junto comigo. Vitamina de banana. O prato está feio, mas tem coisas gostosas. Polenta, ovo. Porque se tem polenta, tem que ter ovo, né, gente? Coloquei bem pouquinho óleo. E brócolis com queijo. Alho, sal. Porque segunda não tem carne. Tomando meu chazinho de amoura com hibisco. Lunch da tarde. Capioca. Tapioca com queijo branco. Requeijão, salactose. E café. Estou aqui na casa do Lucas jantando. Está todo mundo comendo, bebendo. Tudo. E eu estou no brócolis. Polenta e uva. E aí? Gente, hoje eu acordei bem, mas bem, mas bem melhor da dor abdominal. E eu cheguei na conclusão de que eu destendi o músculo mesmo, cara. Estou aqui na casa do Lucas, por isso que é o closet dele. Eu destendi o músculo, provavelmente correndo muito. Porque quando eu acordo, eu acordo bem. Ou seja, eu relaxei o meu corpo e acordo bem. Depois que a dor vem. Mas o que eu queria falar é isso não. Eu queria dizer que a minha segunda sem carne foi muito de boa. Jura, um dia, cara. Não muda em nada na vida. Então fica a dica aí. Segunda sem carne. Foi muito de boa. Almoço de terça, temos frango grelhado, banana terra, abobinha, uma cachorra enjoada, cenoura e couve refogada. E aí o Lucas fez o mesmo bife, só que empanado, cara. Que vontade de comer bife empanado. Mas é tudo bem. Isso aqui tá gostoso também. Pra finalizar a segunda semana do vlog, estamos fazendo pão de queijo. Que vai só ovo e queijo. E só mesmo. E eu só juro que é só. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas estamos confiantes. Essa manteiga aqui é só pra untar essa manteiga. A gente colocou bem pouquinho pra manter a fitilidade na parada. Dorinho. Eeeh. Olha, gente, expectativas não estão nas alturas, não. Porque, não sei. Vamos colocar no forno agora e daqui 15 minutos eu mostro pra vocês. Olha, aparentemente deu certo. Tá fofinho. Gente, eu vou experimentar muito. Apesar de estar bem quente. Hum, meu Deus. Muito bom. Nossa, tá mexendo bom. Maravilhoso. 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 A CIDADE NO BRASIL